E aí e fala galera do canal resolvendo questões de concurso hoje vou mostrar para vocês o resumo do concurso Prefeitura de Londrina no estado do Paraná que abriu aí né o edital de número 23 e 24 e aqui também no outro outra aba temos o edital número 25 mas sobre o 23 e 24 ele está com reposição de 263 vagas no quadro efetivo e esse também é um concurso organizado pela Fundatec tem uma validade de dois anos e pode ser também prorrogado por mais dois anos bom começando aqui citando o edital número 23 que está com um total de 157 vagas é a remuneração pode variar de 2.297 reais e quatro centavos a 4.754 reais 72 centavos para as seguintes ocupações né tem vagas aqui para ensino fundamental completo agente de combate às endemias vários cargos de agente aí para nível médio completo tem fiscal do município para nível médio técnico completo tem vários cargos aqui para o município técnico e aqui vamos ver as oportunidades do edital de número 24 é que tem 106 vagas com remunerações de 8.264 reais a 10.300 reais é as ofertas aqui são somente para nível superior para os seguintes cargos né administrador analista contador gestor aqui várias coisas promotor também é importante que para todos os editais sejam conferidos os requisitos aí específicos de cada carro tá bom é e outra informação também aí aqui neste concurso tá previsto aí cotas para pessoas com deficiência e pessoas afro-brasileiras e as inscrições começarão dia 8 de março até o dia 4 de abril e você pode fazer essa inscrição né através da internet no site da funda tech é a taxa aí tem de 33 reais 41 47 57 59 61 90 e 97 reais neste site aqui você poderá fazer as inscrições tá bom só não vou poder mostrar para vocês agora porque ainda não está aberto vai abrir dia 8 de março é este concurso aqui da prefeitura de londrina terá duas etapas principais a primeira chamada de certame provas objetivas e de títulos conforme o cargo e a segunda chamada de admissional curso de formação exames admissionais e convocação esta prova objetiva do concurso da prefeitura de londrina terá questões de conhecimentos gerais e específicos e será provavelmente aplicado no dia 28 de abril de 2024 bom e por último mas não menos importante é aqui temos as apostilas preparatórias eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo né disponível para você explicar aqui o carro que vocês desejam e é isso galera tem apostilas tem apostilas aí para é o edital de número 25 porque eu aqui somente citei o edital de número 23 e número 24 então é isso aqui eu terei todas as apostilas preparatórias para vocês vou deixar na descrição do vídeo ficamos por aqui até uma próxima tchau tchau